Agora sim, ao vivo pela internet, vamos conversar com o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Teresina, Deolindo Moura. Oi, vereador! Boa tarde para o senhor, feliz ano novo e seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a você e a todos os que nos veem aqui pelo nosso canal da internet, aqui do Sistema O Dia de Comunicação. Vereador, enfim foi concretizada essa sua eleição para a vice-presidência, suas aspirações deste cargo? Olha, dizer primeiro que nós consensuamos isso ainda na quarta-feira, né? Tivemos reunido ali com os colegas vereadores que tinham uma intenção de participar na chapa e como quase tudo ali na Câmara Municipal, a gente esteve reunido com quem tinha interesse de participar da chapa, cada um colocaram seus pleitos, nós tivemos ali, tanto na primeira secretaria como na primeira vice-presidência, dois vereadores ou vereadora interessado em exercer a função, acabou que o vereador Edson Mello, que é quem tinha o interesse naquele primeiro momento, retirou o nome dele, em nome da bancada do PSDB, e definiu o nome do vereador Gustavo de Carvalho para participar como segundo vice-presidente, bem como também o vereador Evandro Hiddy, com muita maturidade, definiu pelo nome da vereadora Terezinha Medeiros, inclusive colocando o seu nome para o segundo bienio. O fato é que todos aqueles que buscaram participar da mesa diretora, seja como partido ou mesmo como vereador, conseguiram esse êxito e a Câmara Municipal continua nesse pleito, assim como terminou o último, com a participação de todos aqueles que decidiram participar, buscando fazer muito trabalho, e aqui já coloco a nossa aspiração como membro da mesa diretora, como primeiro vice-presidente, que é de poder auxiliar nos trabalhos do Legislativo, contribuindo para o Executivo, naquilo que for melhor para a vida das pessoas, mas também na apresentação como vereador de soluções para a nossa cidade através de projetos de lei, como já fizemos e fomos recordistas em nosso primeiro mandato, ali na Câmara Municipal de Terezinha, bem como também estar à disposição da sociedade, seja para representar a Câmara Municipal ou para receber os representantes da população, para que a gente possa ter entendimentos e estar servindo de elo de diálogo entre o povo e a Câmara Municipal de Terezinha e o Poder Executivo. É para isso que fomos eleitos vereadores e é isso que nós vamos continuar a trabalhar. O que observamos, vereador, na Câmara Municipal de Vereadores de Terezinha, a repetição de uma dobradinha é importante, MDB na presidência, PT na vice-presidência. Isso quer dizer, quer mostrar que esta parceria vai ser reforçada neste ano de 2021? Olha, nós somos parceiros ali na Câmara Municipal ou mesmo no governo do Estado, ou seja, no poder municipal e no poder estadual, no caso dos legislativos, do MDB. Nesse sentido, dizer que nós já estivemos juntos como oposição ali na Câmara Municipal no último pleito, nos últimos anos ali na Câmara, junto com o vereador Jovalencar. Isso também é manter uma postura dentro daquilo que foi apresentado para ambos os partidos, para o nosso campo, posso colocar assim, como forma de conjuntura. Enfrentamos essa conjuntura e num segundo turno estivemos juntos com outra pessoa e agora juntos novamente como oposição na Câmara Municipal, bem como assim também acredito que acontece na Assembleia Legislativa. Nesse sentido, estivemos juntos antes, durante e depois do pleito municipal. E com certeza nós queremos que essa parceria possa perdurar não só com o PMDB, mas também com outros partidos. Nós somos um partido de diálogo, um partido que conversa com todos os outros colegas ali, independente da qualoração no Legislativo Municipal. Essa sempre foi uma posição adotada por mim e pelo nosso partido, através dos vereadores que compõem a nossa base. Certamente é a mesma postura que vem adotando o tão parecido conosco, o vereador Jovalencar. Que bom. Vereador Deolindo, muito obrigado pela sua participação. Uma excelente tarde para o senhor. Feliz ano de 2021 e até o nosso próximo encontro, tá bom? Eu é que agradeço, assim como a todos os homens e mulheres que nos colocaram novamente como vereadores na Câmara Municipal, bem como toda a cidade de Teresina, e aqueles e aquelas que escolheram para criar seus filhos aqui nesta cidade. A gente poder fazer o melhor pelo lugar que nós escolhermos para criar nossos filhos. Essa é a nossa meta e é para isso que nós fomos eleitos ali na Câmara Municipal de Teresina. Muito obrigado e que Deus continue abençoando a você e a todas as famílias teresinenses. Obrigado. Boa tarde, vereador. Até o nosso próximo encontro. Tchau.